O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro no Hospital Vila Nova Estar, na zona sul da capital paulista. Tarcísio de Freitas postou numa rede social uma foto ao lado do ex-presidente, em frente ao quarto do hospital. O governador chegou ao hospital por volta das nove da manhã de hoje, a visita durou cerca de uma hora e ele deixou o local sem falar com a imprensa. Bolsonaro fez dois procedimentos ontem para corrigir um desvio de septo e uma hérnia. O novo boletim médico diz que a evolução do ex-presidente é satisfatória e dentro do esperado. Os exames estão nos padrões de normalidade, os sinais vitais adequados, o pós-operatório transcorre sem complicações, com discreto sangramento nasal por causa da cirurgia do septo nasal. Do ponto de vista abdominal, o ex-presidente possui trânsito intestinal preservado. Ele será reavaliado e operado novamente se for necessário.